Bem vindos a mais um vídeo e hoje vou mostrar como crimpar um cabo de rede Você vai precisar de um alicate crimpador e dois conectores RJ45 Antes de começar é importante que você saiba que existe um cabo de rede direto e o crossover O cabo direto utiliza o mesmo padrão nas duas pontas e permite a comunicação de aparelhos diferentes Como um computador e um roteador Já um cabo crossover utiliza um padrão diferente em cada ponta e permite ligar dispositivos iguais como dois computadores Os dois padrões mais utilizados são T568A e o T568B Nesse caso vou montar um cabo de rede direto com o padrão T568B Com o alicate na mão veja que é uma lâmina para aparar os fios e outra para cortar a proteção Para facilitar sempre separo os pares organizando de acordo com o padrão Depois aparo os fios e coloco no conector Faço a crimpagem e agora é só testar Como ainda não tem uma ferramenta de teste vou executar um ping para o meu roteador E como recebeu todos os pacotes está funcionando corretamente E antes de sair do vídeo veja como remover vírus do computador ou como recuperar arquivos excluídos do cartão SD Obrigado e até mais